Olá, meu nome é Gabriela, tô aqui pra contar que terminei a imersão e tô muito feliz pelo passo que eu dei na minha carreira. Vou contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história profissional. Eu sou nutricionista, sou formada há 13 anos já e desde que eu terminei a faculdade sempre tive interesse nessa área de consultoria. Mas, como a Mayara diz, nessa época a gente não sabia onde começar, né? Então, a falta de experiência acabou me levando pra outro caminho. Então, eu consegui emprego em cozinha industrial e aí trabalhei em indústria, trabalhei em hospital, na cozinha de hospital. E aí fiquei desempregada, já segui a Mayara e comecei a me aprofundar mais no assunto, ver os vídeos dela. E me interessei pra imersão, dar um passo na minha carreira e traçar esse plano que eu tinha desde o início. E adorei a imersão, a parte de marketing digital, tenho muita vergonha de gravar vídeo. Então, eu tô me superando, gostei bastante dessa parte, que não é nossa área, né? E é isso. Adorei as planilhas que ela disponibiliza, tudo. Então, queria agradecer a Mayara e em breve, tomara que eu consiga te mandar um depoimento. Que eu tenho duas filhas, elas estão de férias, então ainda não consegui começar a minha abordagem. Mas em breve, se Deus quiser, estarei te mandando aí que consegui. Tá bom? Um beijão!